Olá pessoal, meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Porquê Não Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, com o título Mindset, a nova psicologia do sucesso. Introdução Um dia meus alunos se reuniram comigo e me obrigaram a escrever esse livro. Queriam que outras pessoas pudessem utilizar nosso trabalho para melhorar suas vidas. Era um projeto que eu queria realizar havia muito tempo. E se tornou minha prioridade. Meu trabalho faz parte de uma tradição da psicologia que mostra o poder das crenças pessoais. Podemos ter ou não consciência dessas crenças, mas elas têm forte influência sobre aquilo que desejamos e sobre nossas chances de consegui-lo. Essa tradição demonstra também como a mudança das crenças individuais, mesmo as mais simples, é capaz de produzir efeitos profundos. Com este livro, você aprenderá como uma simples crença a respeito de si mesmo, uma crença que descobrimos em nossas pesquisas, orienta grande parte de sua vida. De fato, permeia cada parte de sua vida. Uma parcela significativa do que você acredita ser uma personalidade, na verdade, é gerada por esse mindset. E muito do que impede a realização de seu potencial é também produto dele. Até hoje, nenhum livro explicou como funciona esse mindset, nem demonstrou como é possível utilizá-lo em nossa vida. Rapidamente, você compreenderá os grandes homens e mulheres, nas ciências e nas artes, nos esportes e nos negócios. Além de relatos sobre as pessoas que participaram da minha pesquisa, apresento nos capítulos a seguir histórias tiradas de manchetes de jornais e baseadas em minha própria vida e experiência. Para que você possa ver o mindset em ação. Na maior parte dos casos, os nomes e as informações pessoais foram modificados para preservar o anonimato. Em alguns, diversas pessoas foram condensadas em uma só, a fim de demonstrar uma ideia com mais clareza. Certos diálogos foram recriados de memória. Procurei reproduzi-los da melhor maneira possível. Ao final de cada capítulo, e em todo o último capítulo, mostro a você maneiras de aplicar as lições. Formas de reconhecer o mindset que está orientando sua vida. Compreender seu funcionamento e modificá-lo caso desejo. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que possibilitaram minha pesquisa a este livro. Meus alunos fizeram a minha carreira de pesquisadora uma imensa alegria. Espero que tenham aprendido comigo tanto quanto aprendi com eles. Também quero agradecer as organizações que deram apoio à nossa pesquisa. A Fundação William T. Grant, a Fundação Nacional de Ciência, o Departamento de Educação, o Instituto Nacional de Saúde Mental, o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, a Fundação Spencer e a Fundação Rakes. Os funcionários da Rando Rouse formaram a equipe mais estimulante que eu poderia desejar, Webster Jones, Daniel Manacre, Tom Perry e mais do que quaisquer outras pessoas, minhas editoras, Caroline Santon e Jennifer Hersey. Seu entusiasmo pelo meu livro e suas valiosas sugestões fizeram toda a diferença. Agradeço ao meu extraordinário agente, Gilles Anderson, assim como H. Grant, por ter me colocado em contato com ele. Sou grato a todos os que me deram sugestões e feedbacks, mas agradeço especialmente a Paulo Schumann, Richard Dweck e Marion Pesky, por suas extensas e penetrantes observações. Finalmente, agradeço ao meu marido, David, pelo amor e entusiasmo que conferem uma dimensão maior à minha vida. Seu apoio durante todo esse projeto foi excepcional. Meu trabalho trata de crescimento e ajudou a estimulá-lo em mim. Desejo que produza o mesmo efeito em você. 1. Os Mindset Quando eu era jovem pesquisadora, em início de carreira, aconteceu algo que mudou a minha vida. Eu era obcecada pela ideia de compreender como as pessoas lidam com os fracassos. E resolvi estudar esse tema observando como os estudantes lidavam com os problemas difíceis. Assim, levei várias crianças, uma de cada vez, a uma sala em sua escola, onde as deixei ficar à vontade com uma série de quebra-cabeças para resolver. Os primeiros eram bastante fáceis, mas os seguintes iam ficando mais difíceis. Enquanto as crianças resmungavam, suavam e se esforçavam, eu observava suas estratégias e investigava o que pensavam e sentiam. Esperava encontrar diferenças no modo como enfrentavam as dificuldades, mas percebia uma coisa que jamais havia imaginado. Diante dos quebra-cabeças difíceis, um menino de 10 anos puxou a cadeira para mais perto, esfregou as mãos, estalou os lábios e exclamou. Adoro desafio. Outro, lutando com o quebra-cabeças, ergueu os olhos com a expressão satisfeita e disse, com o ar de autoridade, sabe? Eu já esperava aprender alguma coisa com isso. O que há de errado com eles? Pensei. Sempre havia achado que uma pessoa ou sabia lidar com o fracasso ou não sabia. Nunca imaginara que alguém pudesse gostar do fracasso. Essas crianças seriam excepcionais ou teriam encontrado alguma coisa nova. Todos temos um exemplo a seguir. Alguém que nos indicou o caminho no momento crítico de nossas vidas. Aquelas crianças se tornaram meus modelos de comportamento. Evidentemente, sabiam algo que eu desconhecia. E eu estava decidido a descobrir o que era. A entender o tipo de mindset capaz de transformar o fracasso em um dom. O que sabiam elas? Sabiam que as qualidades humanas, tais como as habilidades intelectuais, podem ser cultivadas por meio do esforço. E era isso que estava fazendo. Tornando-se mais inteligentes. Não apenas o fracasso. Não as desestimulava. Como nem sequer imaginavam que estivessem fracassando. Achavam que estavam aprendendo. Por outro lado, achavam que as qualidades humanas eram esculpidas em pedra. Ou você era inteligente, ou não era. E o fracasso significava que não era. Simples assim. Se conseguia planejar os êxitos e evitar os fracassos, a qualquer custo, poderia continuar sendo inteligente. Os esforços, os erros e a perseverança não faziam parte desse panorama. A questão de saber se as qualidades humanas podem ser cultivadas ou se são imutáveis é antiga. A novidade é o que essas crenças significam para você. Quais são as consequências de imaginar que nossa inteligência ou nossa personalidade são características que podemos desenvolver? Em vez de constituírem algo fixo, um traço profundamente arraigado? Examinaremos inicialmente o antiquíssimo e feroz debate a respeito da natureza humana. E em seguida, voltaremos à questão de saber o que tais crenças significam para você. Por que as pessoas são diferentes? Desde o começo dos tempos, as pessoas pensaram, agiram e viveram de modo diverso uma das outras. Obviamente, alguém iria querer saber por que as pessoas eram diferentes. Por que algumas são mais inteligentes ou mais éticas? E se havia alguma coisa que as tornava permanentemente distintas? Essa questão foi vista de duas maneiras pelos estudiosos. Alguns afirmavam que havia forte base física para as diferenças, que as tornavam inevitáveis e inalteráveis. Ao longo do tempo, a essas alegadas diferenças físicas foram acrescidos a protuberanças cranianas, frenologia. O tamanho e a forma do crânio, craniologia. E hoje em dia, os genes. Outros apontaram para a grande diversidade da formação de cada pessoa, suas experiências, o treinamento ou formas de aprendizado. Talvez você se surpreenda ao saber que um dos grandes defensores dessa opinião foi Alfred Binet. Inventor do teste de coeficiente da inteligência. Seria o objetivo desse teste resumir a inteligência imutável das crianças? Na verdade, não. O Binet, francês que trabalhou em Paris no início do século XX, pretendia identificar as crianças que não estivessem obtendo êxito no aprendizado nas escolas públicas parisienses, a fim de possibilitar a criação de novos programas educativos que permitissem a sua recuperação. Sem negar as diferenças individuais nos intelectos infantis, Binet acreditava que a educação e a prática seriam capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência. Eis um trecho de uma de suas principais obras, Ideias Modernas sobre Crianças, no qual se resume o trabalho que realizou com centenas de crianças que tinham dificuldades de aprendizado. Alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Quem terá razão? Hoje em dia, a maioria dos especialistas concorda que não há uma única resposta. Não se trata de natureza ou estímulos, genes ou meio ambiente. A partir da concepção, há um intercâmbio constante entre uma coisa e outra. Com efeito, como diz Gilbert Goldlein, eminente neurocientista, não apenas os genes e o meio ambiente cooperam entre si à medida que nos desenvolvemos, como os genes necessitam a contribuição do meio ambiente a fim de funcionar de maneira adequada. Ao mesmo tempo, os cientistas estão percebendo que as pessoas têm maior capacidade do que se havia imaginado para aprender e desenvolver o cérebro durante toda a vida. É claro que cada um possui uma dotação genética específica. As pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões no início de suas vidas, mas, evidentemente, a aparência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem-nas ao restante do percurso. Robert Stenberg, o guru da inteligência na atualidade, escreveu que o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é alguma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação como objetivo. Ou, como reconheceu seu precursor Binet, nem sempre as pessoas que começam a vida com os mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. O que tudo isso significa para você? Os dois tipos de mindset. Ouvir opiniões de sábios sobre assuntos científicos é uma coisa. Outra é compreender de que forma essas opiniões se aplicam a você. Minhas pesquisas, ao longo de 20 anos, demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Ela pode decidir se você se tornará a pessoa que deseja ser e se realizará aquilo que é importante para você. Como acontece isso? Como pode uma simples crença ser o poder de transformar sua psicologia e, consequentemente, sua vida? Acreditar que suas qualidades são imutáveis, o mindset fixo, cria a necessidade constante de provar a si mesmo seu valor. Se você possui apenas uma quantidade limitada de inteligência, determinada personalidade e certo caráter moral, nesse caso terá de provar a si mesmo que essas doses são saudáveis. Não lhe agradaria parecer ou sentir-se deficiente quando essas características são fundamentais. Alguns de nós aprendemos a adotar esse mindset desde a terra infância. Ainda criança, eu me preocupava em ser inteligente, mas o verdadeiro mindset ficou na verdade marcado em mim por causa da senhora Wilson, minha professora da sexta série. Ao contrário de Alfred Binet, ela achava que os resultados dos QIs revelavam exatamente quem eram as pessoas. Nossas carteiras e salas eram arrumadas em ordem de QI, e somente os alunos de QI mais elevado eram encarregados de transportar a bandeira, cuidar dos apagadores ou levar um bilhete ao diretor. Além da ansiedade que diariamente provocava em sua atitude julgadora, criava também um mindset fixo no qual cada criança da classe tinha um objetivo primordial, parecer inteligente. Não boba! Quem poderia se ocupar de aprender ou achar isso divertido, quando na totalidade de nosso ser se sentia ameaçada cada vez que ela nos dava uma prova ou nos interrogava na aula? Já havia inúmeras pessoas que têm o único objetivo essencial de provar a si mesmas na sala de aula e em suas carreiras e em seus relacionamentos. Cada situação exige uma confirmação de sua inteligência, personalidade ou caráter. Cada situação passa por uma avaliação. Querei sucesso ou fracassarei? Farei papel de tolo ou me mostrarei inteligente? Serei aceito ou rejeitado? Vou me sentir vencedor ou derrotado? Mas não é fato que nossa sociedade valoriza a inteligência. A personalidade e o caráter? Não é normal querer desenvolver essas características? Sim, mas... Há outro mindset no qual essas características não são simplesmente como cartas de baralho que você recebe e com as quais tem de viver, sempre tentando convencer a si mesmo e aos demais que tem um royal flush nas mãos, quando no íntimo teme ser somente um par de dez. Nesse outro mindset, as cartas recebidas constituem apenas o ponto de partida do desenvolvimento. Esse mindset de crescimento se baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. Embora as pessoas possam diferir uma das outras de muitas maneiras, em seus talentos e aptidões iniciais, interesses ou temperamentos, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. Será que as pessoas dotadas desse mindset acreditam que qualquer um pode se tornar qualquer coisa? De qualquer pessoa com a motivação ou instrução adequada pode se transformar em um Einstein ou um Beethoven? Não, mas acredito que o verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido e impossível de ser reconhecido, que não se pode prever o que alguém é capaz de realizar com anos de paixão, esforço e treinamento. Você sabia que Darwin e Tolstoi foram considerados alunos medianos? Que Ben Hogan, um dos maiores jogadores de golfo de todos os tempos, era completamente descoordenado e desajeitado quando criança? Que a fotógrafa Cindy Sherman, que aparece praticamente em todas as listas dos artistas mais importantes do século XX, foi reprovada em seu primeiro curso de fotografia? Que Gerald Page, uma das nossas maiores atrizes, foi aconselhada a abandonar a profissão por falta de talento? Você pode agora perceber como a crença de que é possível desenvolver as qualidades desejadas cria uma paixão pelo aprendizado? Por que perder tempo provando constantemente a si mesmo suas grandes qualidades se você pode se aperfeiçoar? Por que ocultar as deficiências em vez de vencê-las? Por que procurar amigos ou parceiros que nada mais farão do que dar sustentação à sua autoestima, em vez de outros que o estimularam efetivamente a crescer? E por que buscar o que já é sabido e provado em vez das experiências que o farão se desenvolver? A paixão pela busca do seu desenvolvimento ou prosseguir nesse caminho, mesmo e especialmente quando as coisas não vão bem, é um marco distintivo do Mindset de Crescimento. Esse Mindset que permite as pessoas prosperarem em alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas. Uma visão a partir de cada Mindset. Para ter a melhor visão do funcionamento dos dois Mindset, imagine, da forma mais vívida possível, que você é um jovem num dia realmente ruim. Certo dia, você está numa aula muito importante para você, da qual gosta muito. O professor entrega aos alunos as provas de meio de semestre corrigidas. Sua nota foi 5. Você fica decepcionado. Naquela tarde, ao voltar para casa, descobre que seu carro foi multado por estacionar em local proibido. Completamente frustrado, você telefona para seu melhor amigo para compartilhar tudo o que lhe aconteceu, mas ele não lhe dá muita atenção. O que você pensaria? O que sentiria? E o que faria? As pessoas que adotam o Mindset fixo me responderam assim. Eu me sentiria rejeitado. Sou um fracasso total. Sou um idiota. Sou um perdedor. Me sentiria inútil e tolo. Todos os outros são melhores do que eu. Sou um lixo. Em outras palavras, entenderiam o que aconteceu como uma medida direta de sua competência e de seu valor. Eis o que pensariam sobre suas vidas. Minha vida é lamentável. Não tenho vida. Alguém lá em cima não gosta de mim. Todos estão contra mim. Alguém quer acabar comigo. Ninguém gosta de mim. Todos me odeiam. A vida é injusta. E todos os esforços são inúteis. A vida é um horror. Sou um idiota. Nada de bom me acontece. Sou a pessoa mais sem sorte do mundo. Perdão. Mas houve morte e destruição ou simplesmente uma nota baixa? Ou multa em um telefonome desagradável? Serão essas apenas pessoas com baixa autoestima? Ou serão pessimistas de carteirinha? Não. Quando não estão lidando com o fracasso, sentem-se tão valiosos e otimistas, inteligentes e atraentes, quanto as que adotam o mindset crescimento. Então, de que maneira lidam com o fracasso? Eu não me preocuparia em perder tempo me esforçando para fazer bem qualquer coisa. Em outras palavras, não deixarei que ninguém me avalie novamente. Nada farei. Nada. Não farei. Nada. Ficarei na cama. Vou encher a cara. Vou comer. Vou dar uma bronca em alguém se tiver oportunidade. Vou comer chocolate. Vou ouvir música e ficar de cara feia. Vou entrar no armário e ficar lá dentro. Vou arranjar uma briga com alguém. Vou chorar. Vou quebrar alguma coisa. O que mais posso fazer? O que mais posso fazer? Vejam. Quando elaborei aquelas situações hipotéticas, determinei que a nossa, que a nota fosse 5, e não 2. Que a prova fosse do meio do semestre, e não do final. Que fosse uma multa, e não um acidente. O amigo do protagonista não lhe deu muita atenção, mas não o rejeitou completamente. Nada do que aconteceu era catastrófico ou irreversível. Mesmo assim, a partir dessa matéria-prima, o mindset fixo criou um sentimento de completo fracasso e paralisia. Quando propus a mesma situação às pessoas de mindset de crescimento, eis o que responderam. Preciso me esforçar mais na matéria e ser mais cuidadoso quando estacionar o carro. Imagino que meu amigo tenha tido um dia difícil. A nota 5 mostra que devo me dedicar muito mais às aulas, mas ainda tenho o resto do semestre para melhorar a média. Houve muitas outras respostas como essas, mas acho que você já entendeu. Como essas pessoas enfrentariam o fracasso? Diretamente. Eu começaria a pensar em estudar com mais empenho, ou estudar de maneira diferente. Para a próxima prova da matéria, pagaria a multa e esclareceria as coisas com meu amigo na próxima vez em que nos falássemos. Verificaria em que fui mal na prova, tomaria a decisão de melhorar, pagaria a multa e ligaria para meu amigo para explicar que no dia anterior eu estava nervoso. Estudaria mais para a prova seguinte, conversaria com o professor, seria mais cuidadoso ao estacionar ou contestaria a multa e procuraria saber qual teria sido o problema de meu amigo. Qualquer que fosse o seu mindset, você ficaria chateado. Quem não ficaria? Notas baixas, multas ou desinteresse da parte de um amigo ou pessoa querida não são coisas agradáveis e ninguém esfregaria as mãos de satisfação. Mas, as pessoas com mindset crescimento não se rotularam nem se desesperaram, embora se sentissem aflitos. Estavam dispostas a assumir o risco e enfrentar os desafios e continuar a se esforçar. Mas, então, qual a novidade? Essa é uma ideia nova? Há muitos ditados que mostram a importância do risco e o poder da persistência como Quem não arrisca, não petisca. Quem não der certo pela primeira vez, tente uma segunda ou uma terceira. Ou, Roma não foi feito em um só dia. Aliás, fiquei encantado ao saber que os italianos usam a mesma expressão. O que verdadeiramente surpreende é que as pessoas de mindset fixo não concordariam com isso. Para elas, os ditados seriam Em outras palavras, risco Em esforço, são duas coisas capazes de revelar suas deficiências e mostrar que você não está à altura da tarefa. Com o efeito, é espantoso verificar até que ponto as pessoas de mindset fixo não acreditam no esforço. O que também constitui novidade é que as ideias das pessoas a respeito de risco e esforço derivam em seu mindset mais básico. Não se trata somente do fato de que algumas pessoas são capazes de reconhecer o valor e desafiar a si mesmas e a importância do esforço. Nossa pesquisa demonstrou que isso deriva diretamente do mindset de crescimento. Quando ensinamos a alguém esse mindset, cujo ponto focal é o desenvolvimento, as ideias sobre desafio e esforço vêm em seguida. Da mesma forma, não se trata somente de que, para algumas pessoas, o desafio e o esforço podem não ser agradáveis. Quando temporariamente colocamos alguém no mindset fixo e se concentra nas características permanentes, essa pessoa rapidamente passa a temer o desafio e a desvalorizar o esforço. Vemos com frequência livros contidos como os 10 segredos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo lotando as prateleiras das livrarias. E esses livros podem fornecer muitas dicas úteis, mas em geral nada mais são do que uma lista de conselhos sem relação uns com os outros, como Assuma mais riscos ou Acredite em você mesmo. Você passa a admirar as pessoas capazes de fazer isso, mas nunca fica claro de que forma essas coisas se interrelacionam. Ou como você poderia alcançar esse caminho. Assim, você se sente inspirado durante alguns dias, mas basicamente as pessoas mais bem-sucedidas do mundo conservam seus segredos bem guardados. Ao contrário disso, à medida que você começa a compreender os mindset fixo de crescimento, passa a ver exatamente como uma coisa leva a outra. Com a crença de que suas habilidades, suas qualidades são imutáveis, gera diferentes pensamentos, luz e atos. E como a crença de que suas qualidades são suscetíveis a serem cultivadas, gera diferentes pensamentos e atos, guiando-os por um caminho completamente distinto. É o que nós, psicólogos, chamamos de uma experiência de descoberta. Não apenas vi isso em minha pesquisa, quando ensinamos a alguém um novo mindset, mas recebo a toda hora cartas de pessoas que leram minhas obras. Essas pessoas reconhecem a si mesmas. Ao ler seu artigo, literalmente, me vi repetindo. Isso sou eu. Isso sou eu. Perceberam as conexões. Seu artigo me entusiasmou. Senti que havia descoberto o segredo do universo. Sentem que seus mindsets se reorientam. Sem dúvida, sou capaz de relatar uma espécie de revolução pessoal que acontece em meu próprio raciocínio. E esse sentimento é excitante. E são capazes de pôr essa nova ideia em prática para si mesmo e para os outros. Seu trabalho permitiu que eu transformasse meu trabalho com crianças e olhasse a educação por um prisma completamente diferente. Ou gostaria de informá-la do impacto, tanto no nível pessoal quanto no prático. Que sua extraordinária pesquisa trouxe para centenas de estudantes. Autopercepção. Quem tem ideias precisas sobre suas capacidades e limitações? Bem, pessoas com mindset e crescimento podem não achar nenhum Einstein ou Beethoven. Mas não será mais provável que tenham opiniões exageradas a respeito de suas capacidades e busquem coisas além de seu nível de competência? De fato, estudos mostram que poucos sabem avaliar suas capacidades. Recentemente, procuramos investigar que tipo de pessoa conseguiria fazer avaliações mais precisas sobre si mesmas. Sem dúvida, verificamos que há muito pouca exatidão nas estimativas de seu desempenho e de suas capacidades. Mas aqueles com mindset fixo foram responsáveis por quase toda a exatidão. Pessoas de mindset e crescimento foram extraordinariamente precisas. Pensando bem, faz sentido. Se você acreditar que é capaz de se aperfeiçoar, assim como fazem os que adotam o mindset e crescimento, estará aberto a informações exatas sobre suas capacidades atuais, ainda que não sejam lisonjeiras. Além disso, se estiver orientado para o aprendizado, como estão essas pessoas, terá necessidade de informações exatas sobre sua capacidade a fim de aprender com eficiência. No entanto, a quaisquer dados sobre suas preciosas características forem vistos como boas notícias ou más notícias, como ocorre com as pessoas de mindset fixo, é quase inevitável que aconteçam distorções, alguns resultados serão enaltecidos, outros desprezados, e você acabará realmente se conhecer. Em seu livro Mentes Extraordinárias, de Howard Gardner, concluiu que os indivíduos extraordinários possuem um talento especial para identificar seus próprios pontos fortes e fracos. É interessante observar que os que têm mindset e crescimento parecem possuir esse talento. O que o futuro nos reserva? Outra coisa que os indivíduos extraordinários parecem possuir é um talento especial para converter em sucesso futuro as adversidades da vida. Os estudiosos da criatividade concordam. Numa enquete com 143 pesquisadores da criatividade, houve amplo acordo sobre o principal ingrediente para a obtenção do sucesso criativo. E esse ingrediente era exatamente o tipo de preservança e resiliência produzido pelo mindset de crescimento. Você pode voltar a perguntar, como é possível que uma crença leve a tudo isso? Gosto pelo desafio, confiança no esforço, resiliência diante das adversidades e maior, é mais criativo. Nos próximos capítulos, você verá exatamente como isso acontece, como o mindset altera o que as pessoas buscam e o que identifica como sucesso. De que maneira ele modifica a definição, a importância e o impacto do fracasso? E como transforma o sentido mais profundo do esforço? Verá como os mindset funcionam na escola, no esporte, no trabalho e nos relacionamentos. Verá de onde eles vêm e como podem ser modificados. Desenvolva seu mindset. Qual é o seu mindset? Responda a essas perguntas sobre inteligência. Leia cada uma das afirmativas seguintes e diga se na maior parte das vezes concorda ou não com elas. 1. Sua inteligência é algo muito pessoal e você não pode transformá-la demais? 2. Você é capaz de aprender coisas novas, mas na verdade não pode mudar seu nível de inteligência? 3. Qualquer que seja seu nível de inteligência, sempre é possível modificá-la bastante. 4. Você é capaz de mudar substancialmente seu nível de inteligência? As afirmativas 1 e 2 referem-se ao mindset fixo. As de número 3 e 4 refletem o mindset de crescimento. Com qual dos dois grupos você concorda mais? É possível que sua resposta seja mista, mas a maioria das pessoas se inclina mais para um grupo do que para outro. Você também possui crenças a respeito de outras capacidades. Você substituiria inteligência por talento artístico, tino comercial ou aptidão para esporte? Tente fazer isso. Não se trata somente de suas aptidões, mas também de suas qualidades pessoais. Veja essas afirmações sobre personalidade e caráter e decida se concorda ou não com cada uma delas. 1. Você é certo tipo de pessoa e não há muito o que se possa fazer para mudar esse fato. 2. Independente do tipo de pessoa que você seja, sempre é possível modificá-la substancialmente. 3. Você pode fazer as coisas de maneira diferente, mas a essência daquilo que você é não pode ser realmente modificada. 4. Você é capaz de modificar os talentos básicos do tipo de pessoa que você é. Aqui, as afirmativas 1 e 3 se referem ao mindset fixo. A de número 2 e 4 refletem o mindset de crescimento. Com qual dos dois grupos você se identifica mais? Seria esse resultado diferente do seu mindset em relação à inteligência? É possível. Seu mindset para inteligência entra em ação quando as situações envolvem capacidade mental. Seu mindset para personalidade entra em ação nas situações que envolvem as suas qualidades pessoais. Por exemplo, quão confiável, cooperativo, atencioso ou socialmente habilidoso você é. O mindset fixo faz com que você se preocupe com a forma pela qual será avaliado. O mindset de crescimento torna-o interessante em seu aperfeiçoamento. Eis aqui algumas outras situações que se pensar sobre o mindset. Pense em alguém que você conheça que esteja mergulhado no mindset fixo. Veja como essas pessoas sempre procuram se pôr à prova e como são sucessíveis a respeito da possibilidade de terem opiniões equivocadas ou de cometerem erros. Você já se perguntou por que elas são assim? Você é assim. Agora você pode começar a compreender os motivos. Pense em alguém que você conheça que tenha as aptidões do mindset de crescimento. Alguém que compreenda que as qualidades importantes podem ser cultivadas. Pense em como essas pessoas enfrentam os obstáculos. Pense naquilo que faz para aperfeiçoar. Em que você gostaria de modificar ou aperfeiçoar? Muito bem. Agora imagine que você resolveu aprender um novo idioma e se matriculou no curso. Depois de algumas aulas, o professor chama você para a frente da sala e começa a lhe fazer uma série de perguntas. Coloque-se na posição de quem tem um mindset fixo. Sua capacidade está em jogo. É capaz de sentir que todos os colegas estão olhando para você. É capaz de ver a fisionomia do professor enquanto avalia. Sinta a tensão. Sinta seu ego estilhaçar-se e hesitar. Em que mais você está pensando? E o que está sentindo? Agora, se coloque no lugar de uma pessoa com mindset de crescimento. Você é iniciante e por isso está ali. Está ali para aprender. O professor é um facilitador para o aprendizado. Sinta que a tensão se esvai. Sinta sua mente se abrir. A mente é a seguinte. Você é capaz de mudar seu mindset. Gostou? Compartilhe. Toque no sininho para você receber as notificações. Passe para alguém que você acredita que vai se beneficiar com esse áudio. E o próximo capítulo é o capítulo de número 2. Com título Por Dentro dos Mindsets. Um grande abraço e fiquem com Deus.